Galerinha, antes do vídeo começar, gostaria de informar pra vocês o meu canal de Roblox, Microsoft Roblox, pra quem não conhece, nós estamos postando vídeos lá relacionado a Roblox de carro, então você que gosta, vai lá se inscrever, beleza? Bora pro vídeo. Estamos aqui no Car Mechanic, nós sei que eu tô mecânico muito atrasado ultimamente, as coisas estão complicadas, mas no nome do seu Jesus a gente vai conseguir, tá? E olha só, nós temos esse R34 que nós fizemos no vídeo passado, se você não viu, vai na bolinha que tá aqui agora, tá beleza? E olha só, a gente começou ele, já colocamos umas rodas, pá, se liga só no DVD. Ô mano, eu pirei nesse DVD aqui, ó, olha lá o quarto carro chegando, olha lá, é o Braille, droga, é o Braille, olha lá. Maneiro. Mano, só que nós temos que pausar ele pra fazer uns negócios, tá ligado? Enquanto a gente não termina o nosso R34, chegou um carro aqui na oficina, mano. Esse carro aqui, ó. É, meu parceiro, adivinha de quem que esse carro quer, rocagui? Chuta aí, mano, de quem que é esse carro aqui, velho? Chegou aí, ó, na prancha agora. Hã? Guetta. Do Guetta, pois é, mano. O vídeo do Guetta acabou de sair também, ele pegando esse carro lá e mandando eu reformar, beleza? E a gente vai reformar esse carro pra ele, ele falou assim, Mike, você pode fazer o que você quiser e eu vou lançar uma caixa de som nesse negócio aqui, mano. Eu acho que vai ser... Mano, eu falei pra ele, eu falei, ele não gosta muito dos trens Chora Boy, tá ligado? Eu sei que ele não é chegado no Chora Boy, mas ele falou assim, Mike, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, então beleza, deixa comigo. Mano, vamos tirar ele daqui da prancha e já vamos começar a resolver, porque ele falou que eu... Ele falou, ô, rocagui, que ele quer o carro inteiro num vídeo, mano. E aí? Vamos... Teiro? Já começa a tirar da prancha. Vamos suar a camisa. É, mano, vamos suar a camisa em cima desse R35 aí, mano. Do GTRs. Porque se fala skyline, os caras xingam. Não, é skyline. Fuzeteiro tá aí também de quebrada, né, Fuzete? Daquele modelo. Tô sim, com certeza. E com certeza o R35 não é skyline. É sim. O negócio é o seguinte, rapaziada. Já tirei da prancha. Ó, zica do Pantanal. Tá aqui. Mano, ele pegou no ferro velho destruído. Eu nem sei quanto que ele pagou nesse carro. Deixa eu dar uma olhada. Nossa senhora. Ele pagou... Nossa. Ele pagou 56 mil, mano. Sério. Mano, literalmente, o carro que ele pegou lá é o carro daqui, viu, rocagui? Peguei a manha de tirar carro de um save do outro, mano. Eu faixonei com isso daqui, tá ligado? A gente vai fazer muita série desse tipo de coisa. Olha só pra você ver. Mano do céu. Vamos trabalhar em cima dele, então, porque... Já vamos dar uma lavada, né, mano? Se você tá ligado que o carro pra entrar na minha garagem tem que tá lavado, né? Aí, ó. É, isso é o primeiro coisa. O carro do Michael, você fica imundo. Hã? O carro do Michael na vida real imundo. Nossa, o meu carro tá imundo, mano. Imundo. Ó, já coloquei na baia 1, onde a baia sai os monstros açúcar ali também. Tá ali também. Vamos dar uma mexida. Abrir as portas pra dar uma arejada aqui, né, rocagui? Que é muito importante. Dar uma arejada nas portas, nos trens aqui, nos trens e tudo. Até que o carro tá bom. Ó, mano, eu nem vi se tava funcionando, hein, mano. Como é que tá funcionando esse negócio? Vamos ver se tá funcionando. Tá com óleo esse carro aí. Design aqui. Bom, se tiver funcionando. Dá pra aproveitar alguma coisa do motor, se tá funcionando. Nossa, não tem nem banco pra eu ligar, mano. Vamos tirar o banco dali. Colocar o banco aqui. Pra gente ver se o motor tá funcionando. Eu vou restaurar o motor, vou deixar com mais potência. Cês tá ligado? Que eu sou meio zoado com esses trens. Se não tiver mais de mil cavalos, eu nem brinco. Ó, não tem óleo no motor, né? Pois é, lá se for o pistão com tudo. Pera aí. Mano, esse motor do... Esse motor do GTR, eu tenho que tirar essa carcaça toda daqui, mano. Pra... Pra colocar o óleo, sabia? Vamos tirar aqui. Galera, nós temos também série de midas do ferro velho aí. Dá pra chegar a quinta temporada. Não sei se é a quinta ou se é a quarta. Vai vir muita coisa legal, tá? Muita coisa top. Eu não sei nem porque eu tô gastando dinheiro com óleo, mano. Isso é só pra fazer ligar. Só pra ver se vai ligar. E aí, cê acha que pega ou não, Hokage? Acho que de primeiro não vai, não. Mas de segunda vai. Deixa eu ver. Ó! Tacamos o óleo no trem e funcionou de prima. Não deve tacar a potência toda. Eu queria mandar... Eu queria colocar umas rodas só pra vocês verem quantos cavalos tem. Mas eu... Aqui, ó. 530. Mas tenho certeza que não tá com 530, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Eu quero fazer esse teste, tá? Então vamos lá. Eu vou tirar essa roda que tá aqui. Eu vou colocar umas rodas só pra gente saber quanto que ele tá de motor. Quantos cavalos tem nesse motor, velho? A gente vai bagunçar esse motor aqui. Nossa, mano. Vai dar trabalho pra fazer isso, tá? Vamos ficar nos 530 mesmo, tá suave? É. Porque... Nossa senhora, eu vou ter que desmontar tudo. Tá ligando, mano. O motor tá ligando. Então dá salvação. O que nós vamos fazer aqui? Vai, por quê? Que a caixa... Tá aqui. Mano, esse diferencial... O gtr não tem diferencial, não, mano. A caixa de marcha aqui atrás... Gente, esse gtr tá meio zoado. Lembra disso aí, mano. Beleza? Hã? Não é pra pegar assim a caixa de marcha. Eu também não lembro, não. Mas tá, mano. Vamos começar a trabalhar em cima dele. Vamos arrancar toda a canenagem, tá ligado? Vamos já resolver. Eu buguei naquilo ali agora. Sério, eu achei que... Tá. Mas beleza. O gtr tá aí. Vamos trabalhar. Mano, eu acho que eu vou botar um body kit com o Bert Walkman. Nossa, vai ficar lindo. Nossa, não vai? Hã? Vai. Vamos desmontar essa suspensão logo de uma vez aqui, rapaziada? Papo, pirulipão, doce? Nós temos muita coisa pra fazer. Partiu. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. A luzinha nem tá incomodando, nem tá incomodando a luzinha, deixa lá, pô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Galera, E aí E aí Galera, acabamos a suspensão aqui, chique no último, manerex, agora falta quase o quê? Tudo do carro, né? Praticamente. E aí 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 que ele fala assim, como é que é mesmo? O que é que eu tenho que fazer? VR38DET Eu queria pegar esse motor e reformar pra botar top, mas eu acho que eu vou perder menos tempo se eu montar um do zero Zika do Pantanal. Você entendeu o que eu tô falando, Hokage? Entendi. Então, eu vou montar um VR38DET, aí o povo vai falar não é DET não, mas que é DETT Entendeu, mano? Você entendeu? Então vamos lá V6 Esse aqui é o RWD, esse aqui é o do 350Z, viu gente? Pra quem não sabe o Guetta fez o 350Z também É rapaz, é um ótimo mecânico também o Guetta, tá gente? Vem falar não. Muitos anos de curso aí, rapaz. Tá doido? Vamos lá Vou montar um motor aqui, mano de tudo, do mais top e eu vou colocar todas as peças 3 estrelas Se você, mano, eu vou futriqueir esse motor o máximo que eu puder. Vai ser o GTR mais veloz que eu já fiz na minha vida Nossa, ô cara, olha Será não pra ser? Vamos lá Então, já deixa seu joinha Eu não pedi antes Não pedi agora Não sei se eu pedi antes, né? É porque ela assim, o tempo passa porque ela muda Vamos lá Vamos trabalhar E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Galera, pensa um motor que durou 40 minutos para ser fabricado. Mas tá aí, tá ligado? Bonitão. Fizemos tudo do que acontecia. Eu só não coloquei essa capa porque eu ainda vou botar óleo. Se eu botar a capa, eu não coloco óleo. E se eu não boto óleo, o motor explode e eu tenho que montar tudo de novo. Vocês entendem? Caramba, hein? Caramba, hein? É uma explicação certinha, né? Vou retirar do motor. Vou retirar do motor, não. Do suporte. O motor foi o que eu retirei. E vamos aqui ao R35 colocar essa aqui. Ah, moleque. Ah, moleque todo. Olha. Ai, pá. Ai, pá. Tá bonita, hein? Agora, o que que falta? Eu, antes de eu mexer em carenais, mano, de eu colocar a rosa, eu já vou mexer nessa parte toda aqui de dentro, tá ligado? Nossa. Que coisa, viu? E não é pouco, não. O intercooler eu vou deixar por último e essa capa aqui também. Vou colocar, reabastecer todos os fluídos, parar adiantudo e vambora. E não é pouco, não é pouco, não é pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou fazer uma doideira Nesse carro aqui Não sei se... Eu acho que o Guetta vai gostar sim Comenta aí Guetta Se você vai gostar ou não Ó Eu vou fazer uma doideira aqui Não me pergunte o que, mas eu vou fazer Fala galera aqui Fala galera, aqui é o Guetta Ó, eu escutei Eu escutei Eu escutei É, a logo tá... é padrão A gente sempre foi É Mas o banner tá azul O banner tá azul? É Não sei se esse porta-mala acabou 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 não Caramba não Onde é que eu coloco o som no GTR? Mano, você me desculpa gente Eu ia botar um som Falei com ele que eu ia botar som Mas parando pra analisar GTR não foi feito pra botar som É Vai escutar o ronco do carro Vai escutar o ronco Sabe, eu vou botar som no GTR Mano, o carro já é todo lindo Mano, tá Vamos às rodas Agora Eu acho que eu vou botar a roda do 370Z Eu acho aquela roda linda nele, mano Sabe qual que é a roda? Falando Eu sei Vai ficar linda demais Você vai combindo com o carro Vou botar o Zaro 22 Galera Depois de muito estudar aqui A gente vai fazer o seguinte Vai ser o Zaro 22 mesmo Certo, Hokage? Nós vamos colocar um pneu de competição Apesar que o pneu slick seria mais interessante Porque Apesar que o pneu slick foi feito pra ser feio Mas pra prestar A gente tá tentando montar um carro mais rápido do jogo Então eu vou ter que botar slick, mano Vou botar slick Pronto, mudei de opinião No meio do caminho No meio do caminho eu mudei de opinião Vai ser o slick mesmo Eu ia botar o de competição Mas ele não vai chegar na velocidade que eu quero Entendeu? E o Guetta gosta de velocidade Então, mano Do lado mais justo Eu montar o V6 mais forte da categoria Entendeu? Concorda comigo? O Guetta Ele não liga muito pra essas coisas de Ele não liga muito pra essas coisas de som Ou essas paradas Eu lembro, mano Ele quer botar potência O negócio dele é botar potência É tacar tuba É não sei o que Entendeu? Mexendo motor Essas paradas Que o Guetta gosta Entendeu? Então Eu vou bagunçar mesmo Esse GTR aqui Pra dar trabalho Vambora Vai ser slick mesmo Nossa, vai ficar bonito Essas rodas, mano Por que que eu botei com faixinha? Eu não sei Eu achei bonito Pra não ficar feio de tudo O borrachão, velho Feio Entendeu? O borrachão, velho Boruto Ó Ó Ó Como é que ficou o bagulho Olha O bagunhão Como é que ficou Coloquei um freio de cerâmica Porque Um carro que vai Eu acho que esse carro vai ter mais de mil cavalos O que que você acha, João Cagio? Mais de mil e trezentos Certeza Mais de mil e trezentos Você acha que vai dar mais de mil e trezentos É Que nojo Não sei Certeza Eu falei Essa roda combina com esse carro Mais do que o trezentos e setenta Z É É verdade Eu acho que Essa roda combina mais com ele Do que com o trezentos e setenta Z Mano Tem um GTR Que eu Tá no meu Instagram Se você não viu ainda Vai lá dar uma olhada Eu acho ele muito lindo Mas eu acho aquela roda do GTR Muito feia Muito feia Já essa roda aqui Ela tem feita pra ele Eu baixei um golinho Na suspensão Não sei se vocês viram Mas só o golinho mesmo assim Entendeu? Vou colocar aqui na entrada Porque eu quero colocar o interior bonitinho Só tem um banco só E hoje o Guetta não é mais sozinho Né gente? Vou botar um banco pra Manu Goli também Não Manu Só pra tu Viu minha querida Tamo junto Então Vamos Aqui Tirar esse banco Vamos colocar uns banquinhos novos aqui Pra Manu sentir os dramas do GTR Tá doidão Ó Perdeu o juiz Aí ó Top Vamos dar uma ligada na criança Pra ver como é que tá Bola Bora Colocou o óleo? Coloquei Olha ele tudo Mentira Coloquei Não Foi Ô Luz Vai Ainda bem que eu perguntei Eu não tinha colocado Eu coloquei os fluidos Tudo Manu Não Você perguntou E eu liguei Né Então eu já tinha estourado O motor Se fosse É Manu Aí galera Ó Quando a gente chegou 800 mil Ligadores Em nome do seu Jesus A gente vai chegar rápido Vou É Bonibilizar essa criança Pra vocês aí Ó Tá bonita Se a Guetta quiser gravar ela Vai lá Fala assim Ó Guetta Grava o golzinho do Mike Grava o golzinho do Mike Fui eu que eu modelei Viu gente Ó Muito feliz Muito Muito assim Orgulhoso Com isso Sabe Temos a Paraty Também E O Eu ainda Quem modelou Não fui eu Um amigo nosso Mas É Eu tô ainda também Resolvendo ela E a gente vai começar Com vários carros BR Mano Vou montar um Chevette Com o Guetta Vou fazer umas paradas maneiras E vamos que vamos Aí rapaziada O bicho tá no jeito Vamos dar uma alinhada Na calibragem Que o bicho vai ter que acelerar Tá ligado Vou pedir meu controle ali Porque Eu acho que isso aqui Não vai Vai prestar não Obrigado Essa aí mesmo Aí Até já veio aqui buscar Mano do céu Aí Como é que o carro Vai ficar velho Alinhado Vou mexer no farol não Porque não é nem usa Beleza Acabei de pegar Agora é a hora Não sei Mano Eu tô sim É um azul bem escuro Que tá aí mano Foi esse Esse aqui Eu fiz na G-Clairs É Fiz na G-Clairs Você fez na G-Clairs Essa cor Toda vez que eu lejo Esse nome aqui Metalizado Eu lembro daquela música Sabe qual que é? Não né Lembro Lembro É que não Lembro Ai mano Gostei da cor Gostei da cor É a patinha Agora por que você acha Que eu tirei o capu Vou dar um Preto É Vou dar um toque Vai cadê o capu Do GTEC Beleza Brilhante mano Piano assim mesmo Piano Piano né Piano Piano Nossa Vai combinar O carro Roda Vai É Nossa Você entendeu né Rapaz Microsoft Não sai só as naves Só as brutas Não sei Não Não sei O que você acha Eu achei que ia combinar Mas acabou O efeito Tá também O porta-mala Aí 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 Olá pessoal da Bahia Tamo junto Um salvo O que você O que você acha Fala aí Sincero Sincero Foi bonito Foi bonito Só acho que o capô Tá meio Cheguei demais Sabe Tem que ser um pouquinho Mais escuro É galera Então a gente vai tentar Jogar um fosco Aqui Pra gente ver Como é que vai ficar É assim O prata Ele se destaca No carro Deu tom Deu tom Eu acho É Deu tom Deu tom Deu tom Batizar uma placa Aqui de distrito federal Espera aí Deixa eu ver se eu tenho A placa de distrito federal DF 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 Comprei Rapaziada Vamos botar aqui Toma ali Aí Eu acho que você teria Toda hora Olha aí Pra você ver Olha aí Hein Guetta Pesada Top Vamos lá Bacana Vamos pro dinamômetro Vamos agora Pra saber a verdade A verdade Nua e crua Vamos ver aqui Primeiro Tá 1% só Vamos dar um xílio Ó 6% Acho que não Tá 6% mesmo Você mexe nos dois Primeiro ali Não dá Não chega a 9 Não pode dar partida No motor Você tá de sacanagem Que eu esqueci o motor de arranque Eu falei do motor de arranque No começo do episódio Falei assim Gente Onde é que é o motor de arranque E eu mesmo Não coloquei o motor De arranque Mano Mano Eu sabia Olha o danado Olha o danado Aqui Já fui direto nele Já Beleza Motor de arranque O que? O que? Ainda bem que nós estamos em fase de teste no carro ainda Porque se eu entrego bugueta desse jeito aqui Ele morre Aí vai dar ruim Aí aparece uma janela Microsoft mata outro youtuber Getaway Drive Mecânico desleixado Filha das unhas Não Não Pô Eu tô doido Ainda bem que nós Olha mano O braço aqui do Breggenite Mano O braço nem existe aqui Não Tem que esperar a encomenda Chegar Ó Chegou Sedex Já verifica já, se não tá faltando mais nada Nossa, isso é muito da hora Nossa, ninguém ia sair mais na rua É agora, é agora, é agora, é agora Vamos ver a hora da verdade 1547 cavalos Eu falei com você Eu falei que você veio passar de 300 Ô, velho, eu não fiz um GTR mais forte que esse até hoje, não 1547 cavalos, 1671 Nm de torque Não fiz ainda Não fiz ainda Eu tive um ganho de 94% Mano Quase 100% de ganho aqui Agora o que acontece, os patrocinadores vão falar Porque eu vou mexer aqui na relação de marcha Mas não vou mostrar pra vocês Entendeu? Pronto, já mostrei aí os patrocinadores Canal Microsoft Roblox Não, é isso aí, meu parceiro Ó Agora é a hora da verdade Vou até ligar minha manete Porque esse aqui não dá pra controlar Olha esse ronco, roca Olha esse ronco Um minuto de silêncio aí, vai Olha Sabe nem brincar, mano Sabe nem brincar Vamos então para o mapa mais longo que a gente tem Que é o purgatório Cadê ele Quantos quilômetros você acha que vai pegar o Hokage? Será que ele está com 1500? Vai uns Vai virar uns 500 Uns 500? Que isso É Não vai Está com 1500 cavalos Está na mão, tá? Olha Já passou 260 Mano O que que esse cara tem de torque, mano? 360 380 Você está de sacanagem Mano, está na mão 400, rapaziada 430 Já passou a Bugatti Já deixou a Bugatti falando 450 450 460 5 70 Mano Está na mão, velho Não para de subir o contador, não, mano 480 Vai chegar aos 500 Eu disse para você que haverá uns 500 Não Chegar aos 500 aqui Eu termino o vídeo Sério Nossa, mano Mano, ele não para Ele não para Olha isso, velho 500 Quilômetros Mano E o carro Na mão O carro está na mão, rapaziada 500 Quilômetros por hora E está aí, Guetta O que que você achou? 1.547 Cavalos Espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar Se inscrever aí Vamos tentar bater 800 mil Muito obrigado a todos vocês Principalmente o Guetta Agradece ele lá Por ter pedido esse carro para nós Tá bom? Valeu, rapaziada Muito obrigado E fiquem com Deus E aí Agradece ele lá